Tropa de Jesus És o senhor dos exércitos, nunca perdeu uma guerra Nome subi todo nome, tanto no céu, tanto na terra Reina sobre as trevas, ele é a própria luz O brabo tem nome, seu nome é Jesus Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome O brabo tem nome, a brabo tem nome, a brabo tem nome Olha o disco Tropa de Jesus, tropa e tropa de Jesus Tropa de Jesus, tropa e tropa de Jesus És o senhor dos exércitos, tu nunca perdeu uma guerra Nome subi todo nome, tanto no céu, tanto na terra Reina sobre as trevas, ele é a própria luz O brabo tem nome, seu nome é Jesus Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome Obrigado.